Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí, dessa vez num clima de aniversário. Ao longo desse ano que estamos realizando o nosso programa, mostramos aqui histórias de grandes líderes. E mostramos pra você também que o líder não precisa estar distante, pode ser alguém próximo a você, alguém da sua casa, da sua família, algum vizinho, alguém que te inspira, alguém que traz pra você algo importante pra sua vida. E pensando nisso, resolvemos então realizar o primeiro Fórum de Líderes do Piauí. E mesmo com a pouca fé do povo, a política ainda é um agente transformador. Por isso, resolvemos então realizar o Fórum de Líderes do Piauí. E a partir de agora você acompanha todo o fórum no nosso programa. A entrada para o fórum foi um quilo de alimentos não perecíveis, coordenados pelo grupo Abraço de Águia. Nós entramos com essa participação de estar recebendo os inscritos, estar credenciando e recebendo os alimentos pra nós passarmos pra quem tá precisando muito do nosso amor, do nosso carinho, do nosso apoio desse grupo de amigos de Abraço de Águia. Eu vejo como muito importante o fórum de hoje auxílio no nosso trabalho, porque como a gente trabalha auxiliando instituições sem auxílio do governo, vão estar sendo abordadas pautas que vão nos ajudar muito, né? Um embasamento melhor pra que o Abraço de Águia desenvolva esse trabalho de uma maneira mais bem feita, digo assim. O Fórum Líder Piauí, o primeiro Fórum de Líderes do Piauí, tem como objetivo estarmos aqui reunindo pessoas, realizando painéis em cada área, que foi feita uma pesquisa junto ao nosso telespectador, quais seriam as áreas prioritárias. Para desenvolvermos, então, um documento. Tudo que está sendo apresentado aqui será anexado a este documento e esse documento vai ser devidamente produzido e entregue aos candidatos a prefeito de Teresina, para que possamos estar indicando aí, talvez, alguns caminhos, algumas proposições para a melhoria da nossa cidade. Inclusive, as perguntas de vocês também serão anexadas. Perguntas, intervenções, o que for produzido aqui está sendo devidamente registrado, para que nós possamos estar incluindo nesse documento. Líderes que se destacaram nas áreas de saúde, educação, segurança e urbanismo, foram convidados para debater os temas e apresentar propostas durante o evento. E a violência, você deixa a população com uma sensação de segurança maior, permitindo que ela ocupe os espaços públicos que temos, as praças, os parques, enfim, as áreas em comum da nossa cidade. Então, terceiro eixo do evento importante para a política municipal de segurança pública é esse tema do vídeo do monitoramento, das câmeras de monitoramento. E pode, inclusive, ficar sobre a atribuição e sobre a atuação também das guardas municipais. Eu quero parabenizar a Rede Antônio 10 por estar participando desse fórum e organizando e sendo protagonista. Um debate de excelente nível, discutindo temas relacionados à segurança pública em Teresina. Hoje é o tema da vez, digamos assim, de reclames da nossa população. E hoje discutimos alguns propostos, como a implementação e a melhor organização da parte da guarda municipal, a questão dos vídeos do monitoramento por câmera, por parte da prefeitura, diálogos sobre a ampliação do Pelotão Mirim, ações de prevenção às drogas, enfim. Um conjunto de ações integradas da parte do ente público municipal, federal e os estaduais, de modo a resolver e trazer a paz que o povo de Teresina quer e merece. Em relação a operações integradas, junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, o vídeo monitoramento que foi colocado pelo secretário Daniel também, a questão do vídeo monitoramento nas principais zonas, no assento, pódio de saúde, os bairros com o maior conglomerado comercial. E, além disso, ações preventivas, ações preventivas de educação, de combate a drogas, a trânsito, mulher, idoso, criança, e a questão da preservação das praças e escolas. O poder público municipal instituiria uma bolsa incentivo, uma bolsa remuneratória, para incentivar esses jovens. E aí fazia-se o levantamento, levando critérios, em consideração, critérios de acesso à escola, de aproveitamento na escola. E a TEM em São Paulo foi comprovada. Reduziu em 60% o número de oficina. E, por último, para concluir, é que a Guarda Municipal ainda não foi estabelecida em Terezina. A lei é de 2008, ainda naquela época. Muito já se propagou, muito já se discursou e, até agora, não partiu ainda para a prática efetiva. Se for, a importância é muito grande em relação aos candidatos à Prefeitura de Terezina. O que são especialistas que estão falando aqui, em relação à segurança pública na capital, nós temos que priorizar a questão da integração das forças de segurança, englobando a questão das guardas municipais nesse processo, para que, junto com a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e outras forças, consigam, no trabalho preventivo e também no trabalho repressivo, diminuir essa questão da incidência da criminalidade, principalmente nos crimes de roubo e também nos crimes de perturbação do sossego, que tanto incomodam aqui a capital Terezina. Dentro do espaço de conflito, ele funciona como um momento de atração, de transformação em nossas cidades. São imagens, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem reclamar comigo, tá? Aqui, outra imagem, da mesma biblioteca. Isso são teleférico. Então, isso ajuda, como é uma região que tem muitos morros, muitas montanhas, eles funcionam como redes. Já foi falado aqui no começo a questão da segurança, a questão também das redes de transporte, mas isso serve também para a questão da agilidade de transporte, né? Entre essa comunidade, você vê que as coisas funcionam. O transporte público, a mobilidade urbana, humana, como a gente falou, é um dos pontos principais. Ela tem que ser atendida. A pessoa compra uma geladeira, como é que ela vai levar para a sua casa em cima do povo? Aqui vai sair várias ideias muito importantes para a cidade. Porque aqui temos líderes, né? De todas as áreas da saúde, da educação, da arquitetura urbanística, da engenharia, da saúde. E a segurança praticamente vai trazer ideias que têm um papel de transformação das nossas cidades. E esse é o momento certo, né? Para poder apresentar a época de campanha, política, a gente vê os candidatos a prefeito. Então, isso é importante para contribuir e eles possam tomar atitudes que melhoram as nossas cidades. Essa iniciativa é muito plausível, né? Porque a iniciativa da TV Antena 10, né? E o Marcos Mazulo está levando a iniciativa que as outras emissoras ainda não fizeram. Contribuindo, levando para a sociedade piauiense, teresinense, ideias e contribuições. Não é só a emissora, só transmitindo informação. Ela é contribuindo com ideias e transformação para as nossas cidades. A gente está trazendo ideias que são debatidas tanto na academia como dentro da profissão nossa, né? Que tanto da segurança, educação e no meu caso da arquitetura e urbanismo, a questão, por exemplo, da mobilidade urbana, são experiências que a gente conhece, que já estão sendo discutidas em outros locais, adaptando a nossa realidade. Não adianta a gente importar soluções sem adaptar a realidade local, né? Porque todas as cidades precisam construir a sua história e ver como são as suas potencialidades. Existem soluções que às vezes dão certo em uma cidade e em outra não. Mas a gente tem que adequar a nossa realidade para seguir em frente e trazer novos benefícios para a cidade. Então nós estamos trazendo propostas execuíveis e propostas que tenham viabilidade para a nossa cidade. O fórum, na verdade, é uma voz da cidadania. A voz, então, esse ano é um ano de eleição e, especificamente, nós temos que levar esses nossos anseios da população, especificamente da minha área de odontologia, de saúde, para o futuro prefeito investir. Então é a nossa necessidade que nós temos que mostrar e depois cobrar. Esse fórum vai mostrar e essa carta que vai ser elaborada realmente pode enunciar e ajudar na futura gestão. Saúde pública dá ênfase à estratégia de saúde da família e, especificamente, para a odontologia, fala da importância de ampliar os centros de especialidades odontológicas, os CELS. Além de cirurgias, hoje há uma necessidade até de fazer outras especialidades e cita aqui a ortodontia. Então, assim, a nossa população, uma população que requer já tratamentos mais específicos e Teresina tem e pode fazer mais centros de especialidades com mais especialidades de odontologia, especificamente. Neste primeiro bloco, mostramos o que foi produzido dentro do fórum sobre as áreas de segurança, arquitetura e urbanismo. Daqui a pouquinho você vai acompanhar o que foi produzido nas áreas de educação e saúde. Continue com a gente! Música